Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cabeço as amizades, os seus estremia E você tá lá, vai falar da que te iria É isso que você chama de volta por cima É o LB, no toque do som 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 É o LB no toque do som Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como acho que eu queria aproveitar Porque tá me pedindo pra votar Cadê suas amizades, os seus isqueminha E você fala, vai falar da que te guia É isso que você chama de volta por cima É o LB no toque do som Se vende, eu fui bom lá por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você, amor? Cadê o melhor que eu que você, amor? Eu fui voltar pro baixo amor Cadê o melhor que eu que você, amor? Cadê o melhor que eu que você, amor? Eu fui voltar pro baixo amor DJ, DJ, Big Beach, rabo, bravo da produção É o L-Beat, no toque do som No toque do som